Olha, 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 olha que maneiro Olha que legal, elas vai lá pra 29 pra fuder com o lobo mau O cabelo disfarçado, cavanha de cafajés Deslocada na cintura, as piranha enlouquece Olha, olha que maneiro Olha que legal, elas vai lá pra 29 pra fuder com o lobo mau Desce, desce, vai de quatro, sobe-se a cão Vai lá pra rua A pra fuder com o mano piranha Na base do chefe, tu vai até o céu Vai lá pra marágua pra fuder com o fião Pra caçoca ser coisa induscrita Aqui eu sou simão, vai começar a putaria Aqui eu sou simão, vai começar a putaria Vem, vem e xerequim Vem, vem e xerequim Vem xerequim Vem, vem e xerequim Pode, pode, pode pro piranha Pode, pode, pode pro piranha Olha, olha que maneiro Olha que legal, elas vai lá pra 29 pra fuder com o lobo mau Desce, desce, vai de quatro, sobe-se a cão Vai lá pra rua A pra fuder com o mano piranha Na base do chefe, tu vai até o céu Vai lá pra marágua pra fuder com o filho Pega só com essa coisa descreta Aqui no São Simão, vai começar a putaria Aqui no São Simão, vai começar a putaria Pega em xerequim Pega em xerequim Pega em xerequim Pega em xerequim Pega em xerequim